A saudade me abraça e a tristeza me arrodeia Mas um dia que se passa, meu olhar não mais clareia Com os meus versos e minha graça mantenho a cabeça cheia Com os meus versos e minha graça mantenho a cabeça cheia A verdade não disfarça, a certeza se baseia Não é nuvem que limpaça, mas o mar buscando areia Passa o tempo e vem as traças e eu te encontro a minha aldeia Passa o tempo e vem as traças e eu te encontro a minha aldeia Olha o peixe fora d'água, vendo a lagoa anseia Seu olhar por cima passa, mas deixa a panela cheia Faço a prece, tomo a graça e agradeço pela ceia Faço a prece, tomo a graça e agradeço pela ceia Vou no vento, vou na raça, vou na graça com certeza Bato o pé firme o meu ponto, boto as cartas sobre a mesa Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Vou no vento, vou na raça, vou na graça com certeza Bato o pé firme o meu ponto, boto as cartas sobre a mesa Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Não preciso de encanto, pois o que eu vou vir à natureza Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza Não preciso de encanto, pois o que eu canto é de natureza